Agora é começar nos finais de semana na praia, não é? E a gente gosta de ir abastecido. Você sabia que a Sodiê tem salgadinhos super variados, inclusive quibe? Eu, como uma boa libanesa, posso dizer isso. Pra gente poder se abastecer e poder levar e deixar no congelador, pra não ter trabalho nenhum. Pois é, além daquelas tortas maravilhosas, tem salgadinhos pra gente levar. A Sodiê está abrindo mais uma loja no Rio de Janeiro. São mais de 300 lojas no Brasil inteiro. Duas lojas em Orlando. E aqui em Porto Alegre, nós temos também a nossa Sodiê, que fica na Ottonie Maier, na Zona Sul. E você pode ir presencialmente experimentar um dos 300 sabores da Sodiê. 300 sabores não é pra qualquer um, não é? Ou então pedir um delivery na sua casa.